É isso aí, vamos começar com o samba que eu escrevi aqui juntamente com os meus parceiros Luizinho Carnalha de Cavaco e Luciano do Pandeiro, Batuca Pandeiro, aquele mi maior naquela levada de partido malandro. Batuca na roda de samba pandeiro, bima na palma da mão Vai no coro, pé na ginga, sacudir a poeira do chão Batuca na roda de samba pandeiro, bima na palma da mão Batuca na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Chega a viola e a vaca Chama a repique de mão Bate de barro, bala do barco Se bola junto com o surdão Tem cuica, não complica Cabe a bater inteira Vai meu banjo, segue a dica Tira o som da madeira Batuca na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Batuca na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Chama que a boca pode falar Não deixe o clima cair Toca a batera, ela vem pra sair Vem com a tira e subindo Vem no alto, no asfalto Vem batendo, dá palma da mão Vem na beca, faz faceira Vai safando, cantando a morecão Vai tocar na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Vai tocar na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão O meu pepeiro não pode faltar Chega a primeira e guarda seu lugar Com a tira do colo, pé na palma da palma Ainda se tem desvela Hoje é festa, a palma da mão A alegria se faz em curar Entre vermos e em vielas O nosso povo precisa cantar Batuca na roda de samba pandeiro Vem na palma da mão Batuca na roda de samba pandeiro E vai na palma da mão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Vai no colo, pé na cida Sacude da poeira do chão Chega a primeira e guarda Me chama a repique de pão Bate de barco, balaco, balaco Se bola junto com o soldão Vem cuida, não cumprida Já leva a merda de pera Vai meu pão, segue a vila Tira o seu andar da pera Pra tocar na roda de samba pandeiro Vem na palma da mão Pra tocar na roda de samba pandeiro Vem na palma da mão Vai no colo, pé na ginga Sacude da poeira do chão Vai no colo, pé na cida Sacude da poeira do chão Mam candle, pé na parede, não cumprida Vai no boli, pé na cida Por brincarätру Vai no colo, pé na cida Sacude a partir de lá Presta o seu andar da pera E o awakens 87 Ver você tem que digestive É moão, morão, ô asfópldo Vem batendo na palma da mão Vem na peça, c Música 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 Música